O Centro Cultural de Viana do Castelo acolheu este fim de semana o Campeonato Nacional de Clubes e Master Series Matraquilhos. Estamos aqui a realizar dois eventos, um de Cariz Nacional e outro Nacional e Internacional, que é o Master Series e TSF, que é o evento que está a ser realizado neste momento, onde estamos a disputar agora aqui as fases finais, que pontua para o ranking nacional e internacional e daí termos também alguns atletas estrangeiros a participar neste evento, países como a Alemanha, a França, o Luxemburgo, juntamente com os atletas nacionais. O Campeonato de Clubes deu atribuição do título nacional e o apuramento para o Campeonato da Europa de Clubes com a participação de alguns dos melhores atletas da Europa. Esta modalidade é como eu costumo dizer e também aqui um bocadinho não sei, é de 18 aos 80. Haberéis desde os mais novos até os mais velhos, daí termos vários escalões, desde júniores, séniores, veteranos, inclusivamente feminino. Também temos aqui algumas mulheres a jogar, infelizmente não deu para fazer uma categoria separada, mas estão juntamente aqui nas categorias abertas e também temos atletas júniores aqui a disputar, inclusivamente também neste torneio. Este campeonato foi uma estreia em Viana do Castelo. É uma estreia, é a primeira vez, também foi neste sentido da Cidade Europeia do Desporto, que temos em colaboração com o município, que nos deu aqui as instalações e as condições necessárias e o evento está a decorrer da melhor forma e todos os atletas também aqui presentes penso que estão a gostar.